Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula onde eu monto caixas personalizadas para festas temáticas. E se você estiver precisando de algum personalizado para a sua festa, coloca aqui para mim nos comentários desse vídeo qual o tema que eu farei o possível para te ajudar é disponibilizando a aula como montar e o arquivo em PNG. E nesse arquivo que eu vou deixar para vocês, todas as linhas vocês vão ter que recortar com a tesoura e as pontilhadas é só dobrar. Então antes de dobrar, o ideal é que você vinque todas as linhas pontilhadas que é para facilitar e ficar com acabamento mais bonito. Fiz a impressão no papel fotográfico, 180 gramas à prova d'água e configurei a minha impressora na qualidade alta e coloquei papel fotográfico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o brinde dessa aula, que é o arquivo em PNG, eu vou deixar disponível para vocês no link aqui embaixo na descrição desse vídeo que vai te levar direto para o site do canal Confeiteira Renata. E a cola que eu normalmente uso para colar papel fotográfico é a cola Pano. E para colar os apliques, eu sempre utilizo a fita espuma dupla face. E a cola que eu normalmente uso para colar papel fotográfico é a cola que eu normalmente uso para colar papel fotográfico. E eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever. Fiquem com Deus, beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau!